Fala galera, beleza? Olha só o acabamento deste aquário, é um aquário rimless, muito top. Antes de mostrar esse aquário e falar um pouco sobre ele, quem não é inscrito se inscreve no nosso canal, deixa aquele like e siga a gente no Instagram. E o orçamento chama a gente no WhatsApp, beleza? Bora lá falar um pouco deste aquário que é top demais. É um aquário de 384 litros, vai ser um aquário para água salgada do nosso amigo Adriano, lá de Alfenas, Minas Gerais. Ele vai vir buscar pessoalmente aqui e o projeto dele foi o seguinte, ele queria fazer uma caixa de vidro 80 por 80 por 60, totalizando os 384 litros, um aquário sem travas com uma bota a cesto vidro. Porém, ele queria a bota preta e o silicone incolor. Como vocês podem ver, o pedido dele foi atendido e eu vou falar um pouco agora mais detalhado da estrutura desse aquário. Esse aquário foi feito em todo vidro 15 milímetros lapidados. Então, a gente tem vidro de 15 na base, temos a trava francesa aí embaixo e em cima a gente não tem trava. Então, se a gente parar para pensar, um aquário de 384 litros feito no vidro de 15 milímetros. Dá para fazer sem trava? Dá! Porém, ele tem que ser muito bem executado. Por exemplo, esse aquário aqui é um aquário de cesto vidro. Então, a gente faz o cesto vidro. Lembrando que o cesto vidro nosso é um cesto vidro duplo. Então, se acaso trincar o vidro da frente, ele tem total segurança com o vidro traseiro. Então, isso traz muito mais segurança para o cliente. Ali a gente tem dois retornos que trazem para esse aquário e todo no black. A única coisa que é transparente são os silicones. Da trava também é transparente e só as laterais que é o acabamento e a parte de trás, que é vinil preto. Na lateral é preto também, para acompanhar o cesto vidro. E aqui atrás também tem o vinil. Então, galera, dá para fazer um aquário deste porte sem trava com 60 de altura? Dá! Então, a gente tem que respeitar o quê? Comprimento, largura e altura. Esse aquário 80, 80, 60 dá para se fazer no vidro de 15 milímetros, com segurança. Se fosse um aquário, ah, eu quero com trava. Bem executado, dá para fazer até com 10 milímetros. Como que não tem trava, a gente tem que subir a espessura do vidro. Com 70 centímetros de altura, vou dar um exemplo aqui para vocês, exerce mais pressão no aquário. Como é que eu faço um aquário deste sem trava? Primeiro, a gente tem que ter um silicone estrutural muito bom, que é muito difícil achar aqui no Brasil. Por isso que eu não faço aquários para cima de 60 sem travas. E outra coisa, teria que ser vidro laminado. Aí sim daria para fazer. Se tiver essas duas coisas em conjunto, você consegue fazer um aquário de 70 centímetros sem trava. Mas aqui no Brasil a gente não tem silicone que suporta essa pressão. É só 10 centímetros? É, mas muda toda a estrutura do aquário. Estou falando um aquário de 80 por 80 por 70, baseado nesse tamanho. Com 60 já dá para fazer no de 15. Ah, mas eu faria no de 19. Não, não dá certo. Muda toda a estrutura. É igual eu falo, 10 centímetros muda tudo. Então existe todo um cálculo para isso, tá? Eu venho falando isso aí nos vídeos anteriores também, para deixar esclarecido. Porque às vezes vocês verem a gente fazendo um aquário, às vezes a pessoa não sabe. Fala, ah, não dá certo sem trava, tem que ter trava. Outro fala, não, dá sem trava, não dá. Isso aí é experiência nossa, é estudo que a gente tem. Por isso que a gente faz com segurança. Tanto é que a gente dá 3 anos de garantia contra vazamento. Então a gente fica todo assegurado quanto a isso. Dos demais é só. É só uma explicação aí do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Explicar para vocês por que a gente faz assim o acordo. Deixar tudo bem esclarecido. Beleza? Qualquer dúvida chama no WhatsApp que eu vou esclarecer no orçamento também. A gente envia para todo o Brasil. Se você também quer vir retirar aqui, pode vir retirar. A gente não tem dia, pode ser de sábado, domingo. A gente só combina o dia que vocês quiserem vir retirar. E pode vir. Beleza? Agora eu vou ficando por aqui. Espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!